Gente, estou indo para Santo André. De repente encontro quem? A Sofia e a Mirela, que estavam passando bem na hora que eu desci do carro para entrar no terminal. E daí, eles estão me dando uma carona até o centro de Santo André. Né, Sofia e Mirela? Sim. A Mirela está fazendo aniversário hoje? Sim. Quantos anos, Mirela? Sete. Para onde você está indo agora? Para a minha ginástica. Mas que lindas! Então, vamos lá? A vovó vai ficar em Santo André e vocês vão para a ginástica, tá? Beijo! Calcadão de Santo André. Vamos olhar. Calcadão em Santo André. Vamos lá, vou colocar o presente da Mirela? Então, vamos. Oi, turma. Andei em Bones. Eu estou uma hora de cansada. Escolhi só aqui. Como a minha netinha tem de tudo, de tudo que vocês pensam, eu resolvi escolher esse pôner, porque ela já tem muitas bonecas, até boneca importada. Então, eu falei, eu vou levar esse pôner para elas e vou levar mais uma coisa, o qual eu já comprei, mas eu esqueci de filmar, amigas. Então, eu vou filmar, depois eu vou mostrar para vocês. Eu levei esse pôner, um pôner desse, vem cá. E estou levando esse jogo da memória. Tá? 10 reais, jogo da memória. E estou levando o pôner. E mais uma lembrancinha para a minha netinha. Vamos ver. E aí? E aí?